E naquele momento eu tava recebendo muito mais nãos do que sim. E esses nãos aí foram virando a minha motivação diária. Fernando, aqui no Depois das 18, a gente já começa com uma pergunta. O que você faz em casa depois das 18? Muita coisa. Na verdade, meus horários são um pouco diferentes, né? Porque eu costumo responder todo mundo às 5 da manhã, na hora que eu acordo e depois eu saio para os meus treinos. E depois das 18 eu também começo a responder as pessoas sobre trabalho. Então o horário comercial meu é um pouco diferente. Ele funciona assim também depois das 18. Só que também no fim do dia, a hora que eu chego em casa, que eu quero descansar, que eu procuro assistir bons documentários, ouvir uma boa música. Esse meu horário depois das 18, ele tá entre um pouquinho do trabalho, né? Dentro do meu celular, do WhatsApp, e-mails. Mas também é um momento que eu procuro relaxar, que eu chego em casa, que eu quero comer bem, que eu quero assistir bons filmes. Então, depois das 18 ainda tem uma vida pra mim. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Depois das 18. Aqui no canal do XP. E a intenção do Depois das 18 é mostrar um pouquinho o que uma série de convidados e convidados sensacionais fazem depois que ele chega em casa, depois do trabalho. E hoje estamos aqui com o Fernando Fernandes, que é um atleta paralímpico brasileiro, desbravador dos esportes, pra conversar um pouquinho o que ele faz nos momentos de descanso. Então, pra começar, Fernando, seja muito bem-vindo. E já começa contando pra gente, porque você já foi jogador de futebol, lutador de boxe, modelo, atleta paralímpico, um cara tão ativo assim. Como é que você consegue sentar no sofá, em casa? Você consegue fazer isso? Ficar se descansando? Como é o seu descanso? Conta pra gente. Boa pergunta, viu? Minha mente é um pouco inquieta em relação a isso, assim. Meu momento de descanso realmente é quando eu fecho os olhos e durmo. Pra falar a verdade, também não. Porque às vezes eu acordo no meio da noite com uma ideia brilhante e tento passar isso pra um papel, pra uma agendinha de papel que eu tenho do lado da minha cama. Então, assim, depois das 18, é uma vida ativa pra mim. Não é uma vida bem de descanso, talvez um pouco diferente da rotina, de uma metrópole, onde as pessoas costumam trabalhar no horário comercial e depois das 18 estão em casa. Então, assim, pra uma mente inquieta, depois das 18 e antes das 18 é praticamente a mesma coisa. Fernando, conta um pouquinho pra gente. E sobra tempo pra se divertir? Como é que você consegue separar isso? Nesse momento do descanso, do lazer, do trabalho, do esporte, eu sei que acaba tomando ali o nosso tempo, a gente fica bem focada, ainda mais quando a gente fala de foco, né? A gente fica pensando ali no projeto, pensando em ideias, pensando em inovações. E aí, como é que fica esse momento do descanso, do lazer? Como é que você separa isso? Minha vida é lazer puro, eu amo o que eu faço. Então, assim, graças a Deus, graças às minhas escolhas, eu faço o que eu amo, né? E eu amo o que eu faço. Então, assim, durante muito tempo eu tentei me encontrar no esporte, né? Eu fui um atleta profissional, cheguei a profissionalizar no futebol, mas não segui carreira. Eu fui um atleta, um boxeador amador, eu fiz faculdade de educação física, mas foi na moda que eu despertei pro lado profissional. Antes eu não consegui viver no esporte, né? E depois de 2009, 2010, onde eu tive, né, sofri o meu acidente e tive que recomeçar a vida, no meio daquela fatalidade toda, eu encontrei, reencontrei a oportunidade de ser o que eu sempre quis, que era um atleta novamente. Pra mim, isso é um prazer muito grande, porque eu tô dentro do que eu mais conheço, dentro de onde eu tenho propriedade, de onde eu conheço de cabo a rabo aquilo que eu tô fazendo. Então, né, muitas vezes as pessoas me perguntam, assim, entre isso, quando você descansa, você tem férias? Então, eu falo, minha vida é férias, assim, minha vida é férias, é trabalho, é descanso, é prazer, é felicidade. Então, eu encontro tudo isso e, obviamente, a gente tem, né, nossas entregas, onde a gente se preocupa um pouquinho mais, mas quando eu tô dentro desse processo de criação, é onde eu amo do começo ao fim. Sensacional! As pessoas têm essa ideia, né, de que empresários, deles não descansam, não tem tempo de fazer o que gostam, mas tá aí, gente, um exemplo. E esse pique, essa energia, e o público da XP sempre comenta por aqui. Pessoal, deixem aí nos comentários se vocês teriam toda essa energia aí do Fernando, muito legal esse compartilhamento. A gente quer conhecer um pouquinho mais do Fernando fora um pouquinho do trabalho, fora do que faz no dia a dia. Conta pra gente de onde vem essa motivação, né? O que que mudou pra você depois do acidente? Se você pensou em desistir depois do que rolou? E quando vem essa motivação? Como é que você vê essa motivação pra fazer ele estar sempre criando, sempre treinando? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito claro pra mim que o momento que eu me vi sentado numa cadeira de rodas, aliás, num hospital antes, né, sem mexer minhas pernas, e sabendo que aquilo não dependia de mim, do meu esforço, né, a lesão medular é uma incógnita, né, pra medicina. Se eu vou voltar a andar ou não, ninguém tinha resposta. E naquele momento, eu tava recebendo muito mais não, não do que sim. E esses não aí foram virando a minha motivação diária, né, você não pode, você não consegue. isso foi alimentando minha alma, falei, cara, eu preciso quebrar isso, eu preciso quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, impostos e colocados na sociedade. Eu preciso trazer informações novas pra sociedade. Foi a partir daí que eu acho que minha vida começou a transformar. Quando eu comecei a pegar tanto o sim, como o não, como motivação. Porque eu acho que a motivação, ela tem que vir de dentro, né? A gente recebe esses estímulos externos, mas motivação real vem de dentro. E, Fernando, conta uma coisa pra gente. Você tem algum ídolo, alguma pessoa que você admira muito? Tenho. Alguns. Meu pai, minha mãe. Como atleta, acho que o Ayrton Senna foi um grande ídolo. Pela forma, pelo carisma, como ele conseguia transformar uma população em todas as faixas etárias, em todo, acho que como um todo. Mohamed Ali, Nelson Mandela. E, assim, alguns ídolos da vida, assim, das pessoas que estão ao nosso redor, assim, alguns amigos, algumas amigas, algumas pessoas que estão tão próximas da gente que não sejam, né? Que talvez não sejam conhecidas, mas são pessoas que eu tenho muita admiração. Então, esses são meus grandes ídolos. Perfeito, pessoal. Estamos indo pra mais um bloco aqui do Depois das 18. Se você tá curtindo esse episódio, já curte, já deixa esse comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque tá sempre tendo conteúdo novo por aqui. E seguindo um pouco mais agora, Fernando, conta pra gente o que você não conseguia fazer antes e agora você consegue. Que boa pergunta, viu? Na verdade, assim, são tantas coisas, né? Eu acho que a vida é uma constante evolução, assim, se você tiver antenado, assim, em tudo que tá ao seu redor, se você tiver de coração aberto, se você tiver de peito aberto pra vida, assim, você aprende tanta coisa, né? Eu acho que mais... O grande aprendizado da minha vida, assim, né? Foi de saber também falar os nãos pra muita coisa na minha vida, que a gente... Muitas vezes a gente vai indo, vai deixando acontecer. Acho que a coisa que eu mais faço hoje em dia que eu não fazia antes é saber falar não pra o que eu não quero, pra o que não me interessa. Eu acho que isso, a questão do não. O não, ele faz toda a diferença na nossa vida, né? Agora nós vamos pra uma dinâmica, que é uma dinâmica bem interessante, tá? Eu vou te passar duas opções e ela é um bate e volta. Só vale uma opção. Então eu vou falar as duas e aí a gente vai trocando, bora? Deixa eu me preparar. Peraí, deixa eu me preparar. Bora! Vamos lá. Mudar o passado ou conhecer o futuro? Conhecer o futuro. Viajar ou ficar relaxando em casa? Viajar muito. Otimista ou realista? Realista. Dinheiro ou reconhecimento? Reconhecimento. Arrogância ou autoconfiança? Autoconfiança. Praia ou serra? Praia, praia. Praia, praia. Boa! Eu sou aquela pessoa que eu fico um pouco em dúvida, né? Eu vou dizer que eu tenho o meu coração nos dois, mas a praia também tem o meu coração, tem a parcela ali. Inclusive moro na praia hoje em dia, né? Perfeito! Mas aí um pouquinho agora do bate e volta e vamos voltar pra algumas perguntas que o pessoal quer conhecer um pouquinho mais do Fernando. Tem algum filme ou série que tenha te marcado? Que tenha marcado essa história? Tem, tem várias. Na verdade eu sou muito fã de histórias reais, né? De biografias. A gente fala assim, pô, quando é que você sai do esporte? Eu tento sair do esporte, mas o esporte não sai de mim, assim. Então minha grande admiração são por pessoas que realizam feitos incríveis relacionados ao esporte também, né? Gosto muito também de ver histórias do passado. E você é aquela pessoa que consegue largar o celular quando tá assistindo algo ou tá sempre ali grudado com ele na mão? Nada, eu consigo. Até porque minha mão faz tudo, né? Eu preciso das mãos pra tudo, pra tocar minha cadeira. Às vezes, muitas vezes, as pessoas reclamam, né? Que eles são próximos de mim. Pô, você não atende, você não faz isso, mas ou eu ando com as minhas mãos ou atendo, então não dá. Então assim, eu consigo. Consigo separar bem, assim. Eu acho importante isso também. Às vezes a gente deixar o nosso olhar, os nossos pensamentos um pouco mais longe, né? A gente tentar enxergar um pouco mais longe do que só aqui, né? A gente travar a nossa visão aqui tão próxima. Quanto mais longe você olha, eu acho que meus seus pensamentos fluem mais. Então, eu consigo muito bem separar isso. Fala um pouquinho da parte financeira. Você é aquela pessoa gastadora ou é aquela pessoa mais mão fechada? Como é o Fernando na parte financeira? Eu sou um cara que invisto muito nos meus projetos e nos meus sonhos, sabe? Eu, por ser pioneiro, por ser desbravador, desbravador, muitas vezes eu tenho que gastar mais do que eu imagino, sabe? Isso no geral, assim. Quando eu tive que começar o meu projeto, sabe? No Canal Off, onde era um programa completamente novo, onde era um cara numa cadeira de rodas desbravando esportes. Onde você viu isso no mundo? Em alta intensidade, diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas a assistir, né? Que sempre quando era uma pessoa com deficiência, um cadeirante, entrava um violino no final, todo mundo chorava. Não, de repente, eu vi um cara criando coisas incríveis, inéditas, chocando as pessoas na relação do conceito de capacidade e incapacidade do indivíduo. Só que para criar essas minhas capacidades, eu tenho que investir, né? Eu tenho que, muitas vezes, colocar do meu bolso para fazer aquilo virar realidade. Então, como eu falei para vocês que eu sou um produtor, sou um apresentador e sou um atleta, então todo esse processo está na minha mão. E, muitas vezes, eu tenho que investir do meu para fazer aquilo virar realidade. Eu tenho que criar uma handbike nova, eu tenho que criar um caiaque novo, eu tenho que executar de uma forma diferente. Eu procuro lidar, né, de uma forma segurando um pouco mais o dinheiro. Mas quando eu preciso usar, quando eu preciso investir nos meus sonhos e nos meus projetos, eu não penso duas vezes. Eu invisto. Realmente, Fernando, esses investimentos, ainda mais investir na nossa carreira, na nossa profissão, demanda realmente um gasto financeiro. E você tem estudado mais sobre o mercado financeiro? Achou muito complicado? Como é que está essa relação? Estou procurando conhecer bem mais, né? Eu tenho planos próximos agora de também começar a trabalhar com investimentos, né? Começar a investir não só nos meus projetos, mas investir também na parte financeira, saber aplicar onde colocar ali meu dinheiro, né? E também, agora, passando a elaborar projetos novos de investimentos também financeiros para poder rentabilizar e poder fazer com que meus sonhos, meus projetos se tornem cada vez maiores. E você acredita que qualquer um possa investir ou tenha aquela pessoa certa para isso? Como é que você vê essa questão dos investimentos hoje em dia? Não, qualquer pessoa. Eu acredito que investimento é você aprender, né? Você ter a curiosidade, buscar, aprender e saber que você pode investir o quanto você quiser, da forma que você quiser e saber onde investir. Eu acho que vai partir de você essa curiosidade, essa atenção e essa vontade de fazer seus investimentos. Se a gente souber usar o nosso dinheiro, saber onde aplicar, onde colocar, onde investir, você está recebendo, mas você também está investindo e está fazendo que outros lugares possam também estar acontecendo e estar crescendo. Então, eu acho que essa questão pessoal de você querer e você procurar saber e você buscar isso para você. Estamos finalizando, infelizmente, o episódio de hoje, do Depois das 18. E aí, nós queríamos saber que para fechar com chave de ouro, qual o seu maior foco hoje, nesse momento? Investir na minha vida de uma forma diferente, né? Buscando qualidade de vida, buscando fazer com que esses meus projetos se tornem cada vez maiores, consiga atingir cada vez mais pessoas, porque eu acredito que o que eu faço vai muito além do esporte, né? Eu acredito na transformação do ser humano, da sociedade, através das minhas atitudes, através dos meus projetos. Quando eu aprendi a investir em mim e saber que aquilo que eu estou fazendo gera oportunidade para outras pessoas, gera transformação na sociedade, eu entendi essa importância do investimento, né? Muitas vezes a gente procura ajudar o outro, mas não se ajuda. E quando a gente aprende a investir em nós, se ajudar, se autoconhecer, você passa a ser uma pessoa que você começa realmente a ter o que dar para o próximo, a ter o que dar para a sociedade, a ter o que dar para o mundo. Então, o meu maior foco hoje em dia é investir na minha pessoa para que meus projetos se tornem maiores, para que eu consiga agregar cada vez mais pessoas ao meu redor, gerar oportunidades e quebrar muitos paradigmas na sociedade e trazer novas informações para o mundo. Esse foi o Depois das 18, Fernando Fernandes. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. E se você curtiu o episódio, se liga lá no canal da XP, já deixa a sua inscrição e o sininho ativo para ficar acompanhando sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Até a próxima, pessoal!